Fala galera, mais uma vez eu sou o Huberto Tavares, dirigindo para esse Brasilzão aí, olha o painel aí da Audi A4 aí galera, o manual dele, ele propõe a questão de um cockpit de um avião aí, né, olha, o Cortinal 89, a Rádio Rock, painelzão bonitão aí da bicha, olha, os detalhes aí, olha, e agora, sou eu, olha aqui para mim, somos nós, o rompo do motor aí, olha o rompinho do motor aí galera, vamos fechar aqui com a Audi A4, uhul, é isso aí, até mais!